O que é o livro de Esther? Não mencionar o nome de Deus, não fala de oração, falou de jejum, mas não falou especificamente de oração. Então, assim, é como se nós estivéssemos reconhecendo explicitamente a ação de Deus, mas é um livro que a história que relata nesse livro é uma história que mostra a ação de Deus, intervenção de Deus, soberania de Deus. É muito impressionante ver como Deus participa, como Deus ordena as coisas, mas, na verdade, Ele espera uma ação, uma iniciativa, uma posição dos homens, mas a ação mesmo, uma mudança vem dele. Então, é uma história que faz, que confirma o que está em todas as escrituras, mas de uma forma bem diferente. Então, no capítulo 7, só para lembrar, houve o segundo banquete, né? A Esther foi diante do rei arriscando a vida, no primeiro momento ela pediu para convidar o rei e a mãe para um banquete, mas no primeiro banquete ela não falou o que ela queria e isso deu uma oportunidade, foi a diferença de um dia do primeiro banquete para o segundo e nesse um dia, durante a noite, durante o dia, Deus estava agindo e preparando o caminho para que quando no segundo banquete, no capítulo 7, Esther finalmente falou ao rei o que ela queria, qual era o pedido, qual era a situação, Deus tinha agido de tal forma que o terreno estava preparado, o coração do rei estava preparado, as coisas estavam no lugar. Então, é um exemplo tremendo, é claro que cada vez vai ser diferente, em cada situação, as circunstâncias são outras, mas o princípio é da gente realmente esperar em Deus, deixar Deus agir, mas não é um deixar Deus agir, de braços cruzados, sem uma posição, sem correr riscos, sem colocar a nossa vida na linha de fogo, Esther fez isso, mas ao mesmo tempo ela deixou um espaço para Deus, não sabemos se ela fez isso conscientemente, se ela já tinha feito um plano de fazer o primeiro banquete e depois convidar para o segundo, a gente não sabe se foi algo que aconteceu no momento ali, ela falou, não, não vou falar hoje, vou deixar para amanhã, mas Deus dirigiu e foi assim que aconteceu. Então, no capítulo 7, que já vimos, ela colocou o pedido dela, ela expôs a maldade de Amã, o plano de Amã, e isso teve um resultado imediato, o rei ficou furioso, saiu da sala, depois voltou, viu Amã suplicando diante de Esther, e isso estava quebrando o protocolo, enfim, o rei ordenou a morte de Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então, nós finalizamos, na verdade, uma primeira parte, a primeira vista poderia se pensar, pronto, já resolveu a questão, já está tudo certo, não vai acontecer o plano, o próprio Amã foi morto, então acabou tudo. Não, não acabou porque Amã tinha feito um decreto com a autorização do rei, com o anel do rei, com a assinatura da autoridade do rei, e o decreto, que ainda aconteceria alguns meses adiante, lembra que Amã fez esse, foi diante do rei, e propôs o extermínio do povo judeu no primeiro mês do ano, e aí ele lançou sortes para saber quando seria a melhor época para determinar a data do extermínio, e a data, assim, a sorte caiu, a data caiu para o último mês do ano, eles estavam no primeiro mês do ano, e a data foi, do decreto foi marcado para o último mês do ano. Esses acontecimentos, nós vamos ver no capítulo 8, agora eles estão no terceiro mês do ano, então ainda faltam meses, 8, 9 meses para chegar a essa data fatídica. Mas o decreto, de acordo com as leis dos medos e persas, que nós encontramos nesse livro, no livro de Daniel, sempre fala isso, que de acordo com a lei dos medos e dos persas, aquilo que o rei determina, não pode ser revogado nem pelo próprio rei, então eles ainda estão diante de uma situação completamente catastrófica, a morte de Amã em si, não resolveu, não resolveu nada, porque o decreto estava em pé ainda, estava valendo. Então é nesse ponto que nós estamos, seria uma segunda etapa, uma segunda parte do que precisaria acontecer para reverter a maldade, o plano maligno e para livrar o povo judeu desse extermínio. Então vamos orar sempre, a história, ela não vai se repetir exatamente igual, nós não vamos encontrar, nem houve na história passada, nem haverá no futuro, uma outra situação idêntica, exatamente idêntica, não vai acontecer de um império e ele vai se casar com uma serva de Deus, que vai interceder, assim, não vai acontecer igual. Mas os princípios, todas as histórias, todos os acontecimentos narrados nas escrituras servem para nos ensinar, são princípios e são situações que prefiguram, que apontam para situações semelhantes, haverá paralelos, haverá situações semelhantes em que nós precisaríamos recorrer aquilo que foi revelado nas escrituras para poder entender melhor como Deus age e para poder cooperar com Ele. Esse é o nosso desejo, não só ver a história, não só sentir uma profunda admiração por tudo aquilo que Deus fez, é fantástico, você lê essa história e você fica, cada capítulo, cada passo do que Deus fez é impressionante, é olhar para a situação em que Amã estava com tudo nas mãos, tinha autoridade, só o rei tinha mais autoridade do que ele, ele tinha a confiança do rei, ele tinha o anel do rei, ele podia fazer o que ele quisesse, estava numa situação que os judeus, eles não viam saída, Mordecai ficou com pano de saco, cinza, jejuando, Esther chamou todos para jejuarem, para ela poder ir diante do rei, mas era uma situação impossível. E num dia, isso é impressionante, como num espaço de poucas horas, num espaço de um dia, entre o primeiro banquete e o segundo banquete, tudo mudou, então isso é tremendo, mas sempre queremos olhar para aquilo que Deus quer nos preparar, quer nos ensinar para o nosso tempo também. Senhor, nós admiramos o teu plano, primeiro porque teu plano é maravilhoso, o Senhor escolheu Abraão, o Senhor chamou Abraão, escolheu um povo, e toda a história da redenção no primeiro testamento, a vinda de Jesus para colocar em ação, para realmente consumar na cruz a redenção, mas ainda falta tanta coisa para que essa obra feita na cruz possa resultar naquilo que o Senhor planejou, naquilo que o Senhor preparou. Então nós estamos diante de um plano maravilhoso, diante de um Deus que não vai deixar esse plano fracassar, podemos olhar para as circunstâncias, como certamente Mordecai e todos os judeus naquela época estavam pensando, o que vai acontecer agora? Não tem saída, eles têm todo o poder, nós não temos recursos, nós não podemos fazer nada, e de repente o Senhor inverteu toda a situação, mudou, e trouxe a preservação do povo e do teu plano para continuar desenvolvendo e efetuando esse plano para a redenção da humanidade, restauração do mundo e o estabelecimento do teu reino. E é isso que nós ainda esperamos, olhamos para cenários mundiais, olhamos para cenários na igreja, e muitas vezes não vemos muita esperança, mas o Deus do livro de Esther, da história de Esther, o Deus que não foi mencionado por nome, mas esteve presente em todos esses acontecimentos, o Senhor está presente hoje também com o mesmo zelo, com a mesma certeza de que tudo que o Senhor planejou vai acontecer, não vai falhar, e queremos realmente participar dessa certeza, dessa fé e também da história, porque como Esther e Mordecai foram chamados para tomar atitudes, para tomar decisões, queremos estar prontos para isso também, pedimos tudo isso em nome de Jesus, amém. Então, eu coloquei aqui nessa primeira folha, que para reverter, para inverter esse plano maligno, houve duas etapas, então nós já vimos a primeira, vai ter uma última parte dessa primeira etapa, que vai acontecer agora no início do capítulo 8, mas essa aqui é como eu acabei de explicar, é uma primeira parte, só essa etapa, vamos dizer assim, só a morte de Amã, não teria sido suficiente para preservar o povo judeu, para evitar esse genocídio, esse extermínio do povo judeu e do plano de Deus. Então, a primeira etapa foi tudo aquilo que Esther fez, de ir diante do rei, e dar esse tempo entre o primeiro banquete e o segundo, em que Deus já estava trabalhando, antes de Esther falar, Esther chamou Amã para o primeiro banquete, mas não falou nada, e Amã até saiu do banquete pisando nas nuvens, porque achava que ele tinha alcançado mais uma glória, mas entre o primeiro e o segundo banquete, naquele dia e naquela noite, Amã tramando para matar já de uma vez Mordecai, que ele não suportava vê-lo enfrentando, não se dobrando diante dele, e aquela noite de insônia do rei, em que o rei não viu quem era Amã, não percebeu a maldade dele, mas ele percebeu que Mordecai tinha relatado o plano, a conspiração para matar o rei, e então ele viu esse feito, essa lealdade, ele viu um pouco de quem era Mordecai, Deus estava preparando o caminho para quando Esther revelasse o que Amã estava tramando, o rei pôde perceber quem realmente estava do lado dele, então a primeira coisa, essa primeira etapa, envolveu essa exposição, o desmascarar de Amã, então foi isso que aconteceu no capítulo 7, Esther foi muito sábia, recebeu a direção de Deus para saber como colocar diante do rei, ela mostrou que Amã, ela mostrou primeiro sem falar quem, ela falou assim, meu povo foi vendido, nós fomos entregues à morte, e isso foi muito importante, porque pelo que nós pudemos ver claramente em todo esse relato do livro de Esther, esse rei, chamado aqui de Assuero, mas na história ele é mais conhecido como Xerxes, esse rei, ele não tinha nenhum escrúpulo sobre exterminar um povo, quando Amã colocou, Amã não escondeu, ele só não falou porquê, mas Amã falou com o rei no capítulo 3, falou assim, olha, esse povo não vale a pena, eles são rebeldes, eles não seguem as ordens, eles sempre querem fazer algo diferente, e sempre foi isso durante a história, os judeus foram perseguidos durante esses últimos 2 mil anos, vez após vez após vez, exatamente pelo motivo que Amã colocou, porque eles são diferentes, eles representam algo que as pessoas que não amam a Deus, isso incita um ódio, e quem está por trás mesmo disso, é Satanás que não quer que o plano de Deus se cumpra, então o rei Assuero, ele não tinha, Esther não podia chegar, assim, olha que absurdo, estão, houve um decreto, isso seria, seria acusar o próprio rei, quem ouviu o plano e falou assim, tudo bem, pode fazer, pega meu anel, assina como se fosse eu, o rei aceitou isso, então Esther, ela tinha que usar um outro argumento, ela tinha, Assuero não estava preocupado com justiça, ele não estava preocupado com a maldade de matar pessoas inocentes, isso parece que para o povo naquela época e continua até hoje, as guerras, a morte de tantas e tantas pessoas inocentes, indefesas, essas coisas não afetam as pessoas que querem poder, que tem ambição para dominar o príncipe deste mundo, ele vem para matar mesmo, então o que age, o que está por trás dos reinos, dos governantes, dos sistemas deste mundo, o que está por trás, a mente por trás, a mente maligna, ela não se preocupa com a morte, ela não se preocupa com a opressão, tudo é válido para o meu poder, o meu prazer, o meu benefício, e isso a gente vê como muita maldade, quando você pensa numa pessoa que está à frente de um país, de um exército, mas isso acontece em graus menores, quando nós desprezamos alguém que está sofrendo, um mendigo, quando nós não nos preocupamos com funcionários, com pessoas que nos prestam serviço, todos nós estamos todos os dias em contato com pessoas que não têm recursos, que não têm oportunidades, e se a gente tiver que ou de ignorar, ou de até pisar em cima para ganhar alguma vantagem pessoal, a maioria, a grande maioria das pessoas não tem nenhum problema em relação a isso, então esse espírito do mal não é uma exclusividade de um rei como esse rei aqui, mas então a gente sempre tem que lembrar que Esther, nesse chamado que Deus deu para ela, Deus a colocou como rainha, Deus a colocou nesse lugar de influência, e como que ela podia usar sua influência? Ela não iria usar argumentos de moralidade, argumentos de Deus, de justiça, de moral, ela não usou isso, ela usou um argumento pessoal, ela apelou para o rei, falou assim, olha rei, eu sou a rainha, eu sou sua esposa, e tem alguém tramando para me matar, era aí que estava o problema do rei, alguém está tramando para me matar e o meu povo, o meu povo para o rei, isso era importante somente por causa de ser uma afronta contra o rei, alguém está prejudicando a honra do rei porque quer matar o povo, a etnia da rainha dele, então sempre foi esse o argumento de Esther, ela não podia usar nenhum argumento de justiça, ela usou esse argumento de que ela falou assim, meu pedido ao rei, isso no capítulo 7, nós vamos ver de novo aqui no capítulo 8, então a primeira etapa, o primeiro passo da estratégia para reverter o decreto e proteger o povo, era expor Amã, era expor o que ele estava fazendo, e para o rei, a motivação, a defesa, o argumento era de que isso estava afetando, iria alvejar a própria rainha, então tudo isso aconteceu no capítulo 7 e o último aspecto da primeira etapa vai acontecer agora no começo do capítulo 8, então depois de Amã ser enforcado, capítulo 8, versículo 1, diz assim, naquele mesmo dia, então no mesmo dia que teve o segundo banquete, o mesmo dia que Amã foi enforcado, nesse mesmo dia, veja como o Assuero não era uma pessoa ponderada, não era uma pessoa que procurava uma decisão equilibrada, ele fazia no impulso, ele ficou irado e ele mandou matar Amã, e aí o último versículo do capítulo 7, versículo 10, no finalzinho do versículo, fala, então o furor do rei se aplacou, e é interessante isso porque, mais uma vez, o furor do rei se aplacou, por quê? Porque ele viu em Amã alguém que estava se levantando contra ele, não diretamente, mas que estava alvejando, que estava atacando a sua esposa, a rainha Esther, então naquele momento ele podia ter pensado assim, bom, o próprio rei poderia ter pensado, olha, foi a primeira etapa, nós eliminamos o autor do plano maligno, mas nós temos que pensar o que fazer para não fazer essa injustiça, para não fazer essa maldade, mas não, matou Amã para o rei já estava bom, aplacou a ira dele e está tudo bem, e o que ele fez? Era muito comum isso, naquele mesmo dia, capítulo 8, versículo 1, naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, a casa significa assim, todas as possessões, tudo que pertencia a Amã, lembra que Amã era uma pessoa rica, ele ofereceu um valor imenso, um valor exorbitante, ele ofereceu dar ao rei, à tesouraria do rei, um valor de 10 mil talentos, era muito dinheiro, então Amã tinha muito dinheiro, ele tinha muitas possessões, não era só essa casa aqui, e não é só uma casa, uma residência, mas era tudo que pertencia a ele, então isso era comum, quando alguém se envolvia, ou num crime, ou numa revolta, numa rebelião contra o rei, qualquer motivo que fosse, eles confiscavam todos os bens daquela pessoa, então, ele deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, pois Esther tinha declarado que era seu parente, então veja como as coisas estão sendo reveladas agora, lembra que o rei até então, até esse dia, esse dia do segundo banquete, até esse dia, o rei não sabia que Esther era judia, ele não sabia do povo dela, isso foi revelado quando ela mostrou, quando ela declarou para o rei que o plano de Amã visava matar o povo dela, então ela fazia parte desse povo que Amã queria exterminar, então, agora ele não sabia que Mordecai, ele sabia agora quem era Mordecai, ele sabia que Mordecai tinha revelado, tinha denunciado os que queriam assassinar o rei, tinha salvado a vida dele, então ele sabia que Mordecai, agora ele fez Amã honrar Mordecai no meio da cidade, mas ele não sabia que Mordecai era parente de Esther, então agora Esther, e isso é um ponto muito importante aqui, nas entrelinhas aqui, que a gente precisa observar, é que, lembra que Esther, ela se tornou rainha, ela poderia ter praticamente, mesmo que não se esquecesse, que não abandonasse Mordecai, mas ela agora era rainha, ela não precisaria depender de conselhos de Mordecai, ela não precisava, Mordecai na verdade era um primo dela, ele tinha mais idade, mas ele era um parente, ele criou, criou Esther, é claro que tinha um laço afetivo, mas o que eu quero dizer é que Esther não precisaria ter mantido esse vínculo, essa relação, e nós já vimos, em alguns capítulos antes, nós vimos como Mordecai foi essencial, primeiro que Esther nem sabia, nem ficou sabendo daquele decreto de Amã, ela nem estava sabendo, quando ela viu que Mordecai estava com pano de saco, e ela quis mandar roupa para ele, para ele não ficar assim e tal, mas aí ela ficou sabendo do plano, e mesmo sabendo do plano, inicialmente ela não tinha coragem, não teve a decisão própria, dizer claro que eu tenho que fazer agora como rainha, é arriscar minha vida, eu preciso fazer algo, não, foi necessário Mordecai falar isso, e isso é assim que funciona, ninguém é autossuficiente, ninguém é capaz sozinho de entender o plano de Deus, e saber o que deve fazer, não só porque Esther era assim uma pessoa ainda jovem, inexperiente, mas nós precisamos uns dos outros, então essa relação entre Esther e Mordecai, que atravessa o livro todo, é muito, muito importante, representa Esther como a pessoa que Deus elevou para uma posição alta, pública, mas ela entendia que ela precisava, ela ainda precisava, ela precisava continuar buscando conselho, ouvindo Mordecai, então essa relação entre Esther e Mordecai, é algo muito significativo nesse livro, e um ponto para lembrar também, é que a partir do momento que Esther aceitou o desafio, porque Mordecai falou muita coisa com ela, falou que não era para ela revelar que ela era judia, falou que ela, com certeza, ela tinha que se dispor a arriscar a própria vida, para ir diante do rei, essas decisões foram super importantes, Mordecai ajudou a tomar essas decisões, aconselhou e ela ouviu, só que depois, nesses poucos dias, nesse tempo entre, ela jejuou três dias, ela que pediu o jejum, a partir daquele momento, Esther começou assim, a agir por conta própria, não que ela não precisava mais de Mordecai, mas ela não podia ficar toda hora perguntando o que fazer, então, ela foi diante do rei, Deus deu a ela a estratégia, pode até ter sido por insegurança dela, de ter esperado assim, não quis revelar o pedido no primeiro banquete, mas, tudo foi assim, nesses capítulos 5, 6 e 7, não fala a respeito assim, de Esther perguntando para Mordecai o que fazer, mas agora, nesse momento em que, o rei agora, viu quem era a mãe, depois mandou enforcá-lo e tal, o que que Esther faz? Ela revela para o rei, que Mordecai é parente dela, não fala exatamente como ela explicou, talvez ela até tivesse falado, você, ele está no lugar de pai para mim, e era exatamente esse Mordecai que salvou a vida do rei, então, como o rei, ele era muito assim, de impulso, de momento, mas, é claro que ele tinha uma razão para isso, é uma pessoa, da confiança de Esther, é uma pessoa que foi responsável por criar, a esposa dele, e ele tinha feito esse ato super leal, de repente, assim, de uma hora para outra, imediatamente, o rei, ele faz essas coisas, ele fazia essas coisas, assim como ele entregou toda a autoridade dele para Amã, agora, ele entrega tudo para Mordecai, versículo 2, o rei tirou o anel, que tinha tomado Amã, evidentemente, antes de enforcá-lo, ele pegou o anel de volta, e o deu a Mordecai, e Esther nomeou a Mordecai, como administrador, da casa de Amã, então, essa aqui é a terceira parte aqui, a última parte, dessa primeira etapa, então, o que é a primeira parte, eu que estou fazendo essa divisão, mas, assim, poderia, assim, o importante é que são duas etapas, que foram necessárias, para reverter, essa ordem maligna, que resultaria no extermínio dos judeus, primeiro, tinha que tirar Amã, ele que era a mente, ele que tinha planejado, mas, como o decreto já tinha sido feito, e divulgado, então, não era o ponto final, então, Amã foi exposto, Amã foi morto, e Mordecai tomou o lugar de Amã, então, nós temos uma mudança radical, no governo do rei, em que Amã foi tirado, e Mordecai assumiu, esse lugar de primeiro-ministro, de ser a pessoa que detinha a autoridade, a confiança do rei, então, foi uma mudança, e veja só, isso tudo aconteceu, dentro de 24 horas, entre o primeiro banquete, e o segundo banquete, então, foi, já foi uma reviravolta fantástica, ok? Então, Esther, assumiu o protagonismo, durante esse período curto, vamos dizer assim, ela entendeu o chamado dela, entendeu a responsabilidade dela, foi lá, diante do rei, Deus deu a ela a estratégia certa, mas agora, nesse momento, ela reconhece Mordecai, ela declara diante do rei, quem é Mordecai, ela chama Mordecai para administrar toda a riqueza, todos os bens de Amã, que foram dados a ela, e o rei, por causa disso, o rei, nomeia Mordecai como aquele que tem a responsabilidade de tomar a frente, então, Esther, ela tem essa humildade, ela tem esse reconhecimento, ela mantém esse vínculo, e como isso é essencial, especialmente quando você pensa que Mordecai não era como um irmão, ele era como um pai, ele era de outra geração, então, Esther reconhece, é uma ligação, não só entre parentesco, pessoas da mesma família, mas é um reconhecimento e uma ligação entre gerações, a geração de Mordecai que era como a geração dos pais dela, e a geração dela, então, ela mantém esse vínculo, como isso é importante, Mordecai agora vai tomar decisões importantes para esta segunda etapa, então, vamos ver quais são os passos agora para a segunda etapa, versículo 3, aqui não fica, fica meio confuso aqui, a forma como está escrito, não sabemos se isso foi no mesmo dia, o que foi no mesmo dia, é que o rei confiscou todos os bens de Amã, e entregou para Esther, Esther chamou Mordecai, com o administrador, e às vezes passou, às vezes isso ocupou algum tempo, nós não sabemos, não tem uma especificação de dias, mas no versículo 3, de repente, parece que Esther foi uma segunda vez, do jeito que está descrito aqui, parece que não foi no mesmo dia, na mesma hora, que ela fez isso, porque ela se prostrou diante do rei, e precisava mais uma vez do rei estender o cetro para ela, então, aparentemente, por isso que realmente é uma segunda etapa, porque do jeito que está escrito aqui, parece, não fica muito, não foi explicitamente escrito assim, mas parece, que é no outro dia, e que ela arriscou, claro que o risco seria menor agora, porque o rei já estava muito favorável, mas sempre era um risco, o rei podia estar de mau humor, e de repente não aceitar, então, ela tomou a iniciativa de novo, de ir diante do rei, do jeito que está aqui, porque fala no versículo 3, suplicou mais ester perante o rei, e olha só, ela talvez está mais confiante, mas tem mais liberdade, mas na verdade, ela está mais aflita agora, do que da outra vez, ela chega diante do rei, ela cai, caindo-lhe aos pés, chorando, então, ela está diante do rei, com quem diz assim, como eu já mencionei, talvez ela também sentisse assim, olha, o rei não está ligando para mais nada, acabou, a mãe, a mãe que era assim, o rei sentiu que estava afrontando o rei, em ficar tão próximo da rainha e tal, então, a mãe foi enforcada, acabou, o rei agora ficou calmo, como quando tirou, destituiu Vasti, a outra rainha, então, a ira, essas pessoas que são, que querem instantaneamente, cumprir os seus desejos, são pessoas totalmente voltadas para si, elas ficam iradas, quando sentem que tem alguma ameaça, alguma afronta, então, resolveu, acabou, e ela chega diante do rei, e isso aqui é um papel importantíssimo que a Esther tem a desempenhar, e não é um teatro, ela está, ela realmente assumiu, ela que tinha falado com Mordecai da primeira vez, como assim, eu não posso ir diante do rei, porque eu posso morrer, não, agora sim, parece que ela realmente entrou plenamente no papel dela, ela é uma, ela sente pelo povo, ela continua sentindo, assim, o rei, a situação, para mim, não resolveu, quem sabe, como ela está dentro do palácio, ela não tem a vida dela ameaçada agora, que a mãe já foi, mas, ela sente pelo povo, e olha, ela vai falar isso, então, ela cai aos pés do rei, chorando, implorando ao rei, que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o plano que este tinha tentado, contra os judeus, então, ela quer, ela realmente quer, que o rei sinta, a gravidade, como eu já disse, ela não pode apelar, para o senso de justiça do rei, ela tem que falar para o rei, que sim, é meu povo, ela vai dizer isso, então, mas ela cai aos pés dele, ele tem que sentir, que para ela, a situação não está resolvida, com a morte de Amã, então, ela fala, ela fala isso, e o versículo 4, o rei estendeu para Esther, o cetro de ouro, e aí, Esther se levantou, que ela estava, prostrada, ela se levantou, e se pôs em pé, perante o rei, então, parece que ela já tinha falado, que ela estava implorando, que ela estava chorando, mas aí, ele estendeu o cetro, ela se pôs em pé, e agora, ela vai, falar com clareza, o que ela quer, e, versículo 5, e disse, sempre quando, mesmo quando ela pedia, para convidar para o banquete, tudo que ela pediu para o rei, ela seguia esse protocolo, que é falar assim, se bem parecer ao rei, e se achei favor perante ele, então, ela, ela começa com isso, assim, olha, se eu achei favor, e se o que eu falar, parecer bem, e aqui, diferentemente das outras vezes, que ela apresentou alguma coisa para o rei, ela fala mais duas coisas, se este negócio, se esse assunto, é reto, é, 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 aceitável, então, ela já tinha falado assim, se bem parecer ao rei, mas ela enfatiza de novo, se, esse negócio, é reto diante do rei, e se, veja bem, lembra que, assim, o que ela tem que usar como argumento, o favor, que ela tem diante do rei, o rei vai tomar uma decisão, baseada, na, no, 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 no que ele sente pela rainha, no, no pessoal, não pela justiça, então, ela fala assim, se eu achei favor, se isso parecer reto, se, se o senhor achar que isso é, é, correto, e se, se eu lhe agrado, então, ela está, ela está levando realmente para o campo pessoal, porque é o único argumento que ela tem com o rei, se lhe agrado, escreva-se, porque, no, no versículo 3, ela falou assim, de revogar, lembra, não tem como revogar, ela sabe disso, então, assim, não é simplesmente pegar o primeiro decreto, e, e dizer assim, não vale mais, o rei anulou, não, não podia fazer isso, mas ela está pedindo alguma coisa, na verdade, eu acho que a Esther não sabe, o que pode ser feito, ela só está, suplicando ao rei, faça alguma coisa, o que que pode ser feito, revogue o decreto, escreva-se, que se revoguem os decretos concebidos, por Amã, filho de Amedato, Agagita, os quais ele escreveu, para aniquilar os judeus, em todas as províncias do rei, então, ela, ela está, ela não está, definindo como que o rei vai fazer isso, ela só está suplicando, e muitas vezes nós fazemos isso, eu sempre falo que o rei, que eu vejo muitas pessoas, aplicar a história de Esther, como se o rei, o rei Assuero, esse rei persa, como se ele representasse Deus, ele não representa Deus, ele é um rei, que não tem caráter, que não tem senso de justiça, que não, não pode em momento algum, ser uma figura, um representante de Deus, agora, quando você pensa assim, autoridade de um soberano, então, nós podemos fazer alguns paralelos, e algumas aplicações, essa forma de pedir, a compaixão de Deus, de pedir clemência, de pedir, que faça alguma coisa, Deus, eu não sei o que o senhor pode fazer, mas, essa situação, precisa de uma decisão, ela está, se colocando diante do rei, nesse sentido, mas o versículo 6, agora, é, traz mais ainda, então, todas essas, esses primeiros versículos, mostram, como Esther, realmente abraçou, pelo menos para mim, me parece, que ela, que ela encarnou mais, que ela assumiu mais ainda, é, claro que nas primeiras vezes, que ela falou com o rei, ela, ela estava pisando em ovos ainda, ela não tinha muita certeza, ela estava riscando a vida, mas, é, ou ela entrou mais, nesse, nesse, sentimento, o que Deus sente, pelo povo, o que, assim, ela, ela tem, um, ela tem, uma paixão, ela tem um sentimento forte, para ela, nada vale a pena, se não, salvar o povo dela, e ela fala isso, no versículo 6, pois, como poderei, algumas, algumas versões, traduzem isso, como suportarei, como vou suportar, como poderei ver, o mal, que sobrevirá, o meu povo, ela, ela quer que o rei, sinta, que a situação, não está resolvida, e, isso é, isso é tão importante, porque, muitas vezes, nós nos contentamos, com meias soluções, com, né, olha que vitória tremenda, o, o homem do mal, foi julgado, ele saiu de cena, não vai ter mais, mas, mas, não resolveu a situação, então, é, como suportarei, ver, o mal, que sobrevirá, ao meu povo, e ela fala, de novo, como poderei, suportar, ou ver, a destruição, da minha, parentela, então, ela, realmente, está, é, fazendo o apelo, ao sentimento, do rei, a, a algo pessoal, se o rei, como ela falou assim, se eu, é, achei favor, aos seus olhos, é, se o que eu estou falando, faz sentido, mas, principalmente, se eu estou, agradando ao rei, então, por favor, isso aqui, é um assunto, de máxima importância, e precisamos, achar, uma solução, eu, eu, clamo, eu, eu, peço, né, ela não vem como, alguém que, que pode exigir, ela não vem como, alguém que, que simplesmente, pode mandar acontecer, ela não faz demandas, mas, ela faz súplicas, é muito diferente, então, ela suplica, ela, ela clama, ela chora, porque, ela sente, o drama, e isso é algo, que, ela quer que o rei, sinta, é, para que tome, uma atitude, então, aqui, é, parece que Mordecai, está junto, né, porque, em versículo 7, respondeu, o rei Assuero, a rainha Esther, e ao judeu Mordecai, é muito interessante, que, não tinha, talvez, um nome, para, para o cargo, que Mordecai tinha, então, ele não é chamado, de primeiro ministro, eles tinham, eles tinham nomes lá, governadores, não sei o que, mas, não dá um título, para Mordecai, ele é identificado, como, o judeu, isso é, isso é, isso é muito, é importante, porque, é, justamente, o povo, que Aman queria destruir, é, agora, é, é esse povo, que está, ocupando, alguém desse povo, que está ocupando, o lugar dele, e, e, com tudo, tudo, que Aman planejou, preparou, para a morte de Mordecai, a forca, é, a destruição, o cargo, é, quando o rei perguntou, para ele, que que eu devo fazer, para alguém, que o rei quer honrar, ele pensando, que seria para ele, então, tudo, que Aman, tinha conseguido, que tinha alcançado, é, tudo foi invertido, e, tudo foi, justamente, para, a pessoa, que ele considerava, como, seu inimigo, né, Aman, é colocado, como, é chamado, de inimigo, dos judeus, e, agora, é, Mordecai, está, no lugar dele, e, ele é chamado, o judeu, Mordecai, então, olha só, como o rei, o rei, pensa, né, ele fala assim, eu dei a Esther, eu não sei se ele está dizendo isso, como, que que você quer mais, mas, ele fala, dei a Esther, a casa de Aman, e a ele, enforcaram, porque, tentaram, atacar os judeus, então, eu já, olha só, eu estou do seu lado, eu já fiz isso, ele foi, enforcado, e todas as coisas dele, foram, foram entregues, a Esther, mas, ele, percebeu sim, né, ele percebeu, que tem algo, mais, a ser, a ser feito, então, ele fala, escrevei, isso é, é no, ele está falando, no plural, para Esther, e para Mordecai, vocês, escrevam, agora, aos judeus, como bem vos parecer, e em nome do rei, selai-o com o anel do rei, pois, um documento escrito, em nome do rei, e selado com o seu anel, não se pode revogar, eu, eu acho que ele está colocando duas coisas, uma que, você, assim, o rei, ele, ele, ele está dando, ele está dando carta branca, agora, para Esther, para Mordecai, mas, ao mesmo tempo, assim como ele fez com Amã, ele mesmo, ele não quer, ele não quer, mexer com isso, ele não quer se preocupar, é, ah, Amã, você quer matar os judeus? Pode matar, ele entregou, se, abriu mão, da própria autoridade dele, para ele tomar uma decisão, ele não, não toma conhecimento, pode fazer, e agora, ele está fazendo a mesma coisa, olha, vocês têm, é, essa situação, o, o decreto, que é assinado, pelo rei, não pode ser revogado, tanto aquele, que já foi feito, como agora, se vocês fizerem, outro documento, também, não vai poder, ser revogado, e vocês se virem, escrevam, aquilo que vocês acharem por bem, resolvam a situação, eu dou, o meu anel, eu dou a minha autoridade, vocês podem resolver, mas, eu, vamos dizer assim, ele não vai dar sugestão, ele não vai falar, o que tem que ser feito, né, então, versículo 9, foram chamados, os secretários do rei, sem detença, no terceiro mês, agora, que ele, determina uma data, no terceiro mês, então, o primeiro decreto de Amã, foi feito, no primeiro mês do ano, e agora, eles estão, no terceiro mês, que o mês de Sivan, no vigésimo terceiro dia do mês, é, o primeiro decreto, foi feito, acho que no décimo terceiro dia, do primeiro mês, então, se passaram, um pouco mais de dois meses, mas, a data, que essas coisas, teriam, assim, a data, é, do extermínio, a data, do primeiro decreto, era, é, o décimo terceiro dia, do décimo segundo mês, do último mês, então, eles estão no terceiro mês, então, escreveu-se, conforme, tudo que ordenou, Mordecai, então, agora, como antes, foi Amã, agora, Mordecai, tem carta branca, ele pode escrever, o que ele quiser, então, ele, se escreveu, conforme, tudo que ordenou, Mordecai, aos judeus, como também, aos sátapras, lembra que, depois, eu já, já vou mostrar, que tem um paralelo, muito grande, entre o primeiro decreto, e o segundo, então, nós temos, um primeiro decreto, que é o nosso problema, agora, problema, como que, o povo judeu, vai, se livrar, se tem um decreto, que ordena, a morte deles, então, agora, foi feito, um segundo decreto, esse segundo decreto, não revoga, o primeiro, o primeiro, está aí, está, está, a ordem, todas as pessoas, não, não especifica, não sei, se eles não se organizavam, não sei, se, a mãe tinha, grupos, leais a ele, em toda a cidade, mas, o decreto, que tinha sido enviado, para todas as cidades, todas as províncias, era que, as pessoas, das províncias, se organizassem, vamos ler, esse versículo, só para a gente, comparar, no capítulo 3, versículo 14, uma cópia do documento, esse decreto, falando que, que era para matar, no décimo, no dia 13, do décimo segundo mês, uma cópia do documento, havia de ser, publicada, como lei, em cada província, e enviar a todos os povos, para que estivessem, preparados, para aquele dia, então, o primeiro decreto, era, as pessoas, não fala assim, era quem quisesse, quem tinha ódio, quem, se interessava, quem queria ver, o povo judeu, morto, não sei, eles, mandaram, para que, as pessoas, se preparassem, então, o primeiro decreto, era, para que, as pessoas, em cada província, se preparassem, que vissem, quais eram os judeus, como é que eles iam fazer, para matar, então, o primeiro documento, tinha, essa instrução, preparação, eles teriam que se preparar, para matar os judeus, em todos os lugares, simultaneamente, agora, aqui, no capítulo 8, versículo 9, ele está escrevendo, aos judeus, em primeiro lugar, porque, o outro documento, só fala assim, que mandava, aos sátapras, aos governadores, aos príncipes, das províncias, que se estendiam, da Índia, até a Etiópia, 127 províncias, então, isso, estava escrito, no primeiro decreto, mas, agora, antes, de falar, dos oficiais, dos governadores, ele fala assim, que ele escreveu, aos judeus, porque, esse segundo decreto, ele é dirigido, aos judeus, acima de tudo, e, consciência, para todos, os outros, as outras, autoridades, a cada província, segundo a sua escritura, você percebe, aqui, uma grande organização, do império persa, eles, eles tinham, tradutores, eles mandavam os decretos, na língua, de cada província, de cada povo, eles tinham um sistema, de comunicação, de envio, de mensageiros, com cavalos, então, a cada província, segundo a sua escritura, a cada povo, segundo a sua língua, como também, aos judeus, então, evidentemente, né, o que, esse documento, esse decreto, se interessava, principalmente, aos judeus, também, aos judeus, segundo a sua escritura, e segundo, a sua língua, escreveu-se, em nome do rei, versículo 10, e se selou, com o anel, do rei, as cartas, foram enviadas, por intermédio, de correios, montados, em ginetes, criados, especialmente, para o rei, nelas, o rei, concedia, então, o que, que, esse segundo decreto, dizia, isso que, Mordecai, recebeu a incumbência, e ele, recebeu, ele, ele, desenvolveu, ele tomou essa decisão, de como, que ele ia fazer um decreto, que pudesse, anular os efeitos, que pudesse, reverter, a situação, calamitosa, que estava preparada, então, nelas, o rei, concedia, aos judeus, que havia, em cada cidade, que se reunissem, veja bem, eles não tinham, essa, 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 concessão, antes, no decreto, de Amã, se os judeus, se reunissem, para, para, se protegerem, para, se defenderem, eles poderiam, ser considerados, como, eles estavam, indo, contra, o decreto do rei, eles não tinham, essa, essa, liberdade, eles seriam, considerados, rebeldes, eles seriam, mortos, por isso, agora, não, o rei, está, concedendo, ele não, pode, revogar, a, autorização, de matar, os judeus, isso, isso, continua, os cidadãos, em cada província, poderiam, se reunir, para matar, os judeus, estava lá, o que, que, eles podiam fazer, mas, agora, o rei, está dando, autorização, para que, os judeus, se reúnam, onde que, se reunissem, se dispusessem, para defender, as suas vidas, para destruir, matar, e aniquilar, que é a mesma linguagem, do primeiro decreto, que eles poderiam, destruir, matar, e aniquilar, todas as forças, do povo, e província, que os, quisessem, assaltar, então, não era, uma liberdade, para sair, matando, quem eles, quisessem, ah, não gosto de tal pessoa, o rei, autorizou matar, não, eles podiam, se defender, e, a ponto, de, destruir, de matar, todas as forças, que viessem, contra eles, para os atacar, juntamente, com suas, crianças, e suas mulheres, que era essa, a ordem, que tinha sido dado, para matar os judeus, então, está dando a mesma liberdade, para os judeus, também matar, os que viessem, contra eles, inclusive, matando, mulheres e crianças, e que saqueasse, os seus bens, que também foi, a autorização, que foi dado, para matar os judeus, e para saquear os bens, então, agora, está dando, a autorização, para fazer o contrário, então, o que, que na verdade, está acontecendo aqui, o rei, está autorizando, uma guerra civil, porque, já tinha, uma autorização, para matar os judeus, agora, tem uma autorização, para os judeus, matar, quem quer, matá-los, então, nós temos, dois grupos, de pessoas, que tem, os dois, receberam, autorização, do rei, para matar o outro, então, o rei, está autorizando, guerra civil, né, aqueles, uns, querem matar os judeus, os judeus, podem matar, os que vêm atacá-los, então, no mesmo dia, em todas as províncias, do rei Assuero, no dia 13, do segundo, décimo segundo mês, que é o mês de Adar, então, também, é um, existe um limite, né, essa matança, só pode acontecer, num dia, aqueles, que querem, atacar os judeus, só pode ser nesse dia, aqueles, que vão se defender, somente, nesse dia, versículo 13, uma cópia, da carta, que seria divulgada, com o decreto, em todas as províncias, foi enviada, a todos os povos, a fim, de que os judeus, estivessem, preparados, então, lembrem, é, Amã, mandou um decreto, para que todos, se preparassem, para matar os judeus, agora, Mordecai, está mandando um decreto, dizendo, os judeus, se preparem, claro, que eles não podiam fazer isso, sem preparação, eles tinham que se organizar, eles tinham que se reunir, eles tinham que ter armas, eles tinham que ter, preparação, então, vai haver uma preparação, de ambos os lados, a fim, de que os judeus, estivessem, preparados, para aquele dia, para se vingarem, dos seus inimigos, os correios, montados, em ginetes, que se usavam, no serviço do rei, saíram apressadamente, impelidos, pela palavra do rei, e o edito, foi publicado, na fortaleza, de Susã, que é a capital, saiu Mordecai, da presença do rei, então, Mordecai, tinha sido chamado, ele recebeu, essa, essa nomeação, do rei, e ele saiu, dessa audiência, já com esse decreto, feito, com traje real, azul celeste, branco, uma grande coroa, de ouro, e um mando, de linho fino, e de púrpura, isso era para que toda a cidade, que todos vissem, que Mordecai, era uma autoridade, que ele tinha a autoridade do rei, e a cidade de Susã, exultou, e se alegrou, para os judeus, foi uma época de felicidade, alegria, gozo, e honra, eles receberam esse decreto, com celebração, porque, isso mudou, a figura, mudou, todo o quadro, do que poderia acontecer, naquele dia, em todas as províncias, em todas as cidades, onde chegavam, a palavra do rei, e o seu edito, havia, entre os judeus, gozo, e alegria, banquetes, e festas, se tem um livro, que fala sobre banquete, e festas, é o livro de Esther, e muitos, entre os povos da terra, olha, que aconteceu, muitos, entre os povos da terra, se fizeram judeus, essa frase, é bem enigmática, ninguém, sabe exatamente, como que isso aconteceu, não parece, ter sido assim, uma conversão, genuína, de aceitação, de Deus, porque fala assim, muitos, entre os povos, da terra, se fizeram judeus, porque o temor, dos judeus, tinha caído, sobre eles, é interessante, isso, que, parece, que os inimigos, dos judeus, existiram, muitos, nós vamos ver isso, na próxima, no próximo capítulo, mas, parece, que o povo, tinha mais medo, agora, dos judeus, do que, dos inimigos, dos judeus, eles, eles, agora, é, porque se, se naquele dia, ia matar todos os judeus, quem ia querer ser associado, com os judeus, mas, agora, com esse, novo decreto, eles, muitos, quiseram, fazer parte, do povo judeu, nós estamos junto, com vocês, né, então, é, realmente, foi, uma mudança, total, eu só vou ler, o primeiro versículo, do capítulo 9, porque, é, só para mostrar, assim, essa, essa inversão, nós chamamos, assim, de, virada de mesa, assim, eles, eles, houve uma, tudo aquilo, que, que a mãe planejou, tramou, contra os judeus, na verdade, caiu, né, o feitiço, contra o feiticeiro, no capítulo 9, versículo 1, fala, no décimo segundo mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, em que, a palavra do rei, e o seu edito, deveriam ser executados, no dia, em que, os inimigos dos judeus, então, lembrem, vejam só, Amã, não era o único inimigo, do judeu, e assim como, nós temos hoje, né, esse, essa reação, de, de inimizade, de ódio, de, de querer, é, acabar com o povo judeu, isso tem sido, é, durante a história, nunca, assim, já, já houve, tem havido genocídios, tem havido mortes, tem havido ódio entre raças, os judeus não são os únicos, que são vítimas disso, mas assim, de uma história tão longa, de ter tantos, tantos acontecimentos, ao longo de séculos, em lugares diferentes, em continentes diferentes, assim, nunca, nenhum outro povo, e principalmente, um povo tão pequeno, assim, porque se você pensa, do racismo, contra os negros, é, os negros, são muito mais, em quantidade, são espalhados, em muito mais lugares, assim, o povo judeu, numericamente, é um povo pequeno, sempre foi, é, mas ter, assim, é, uma preservação, que nunca conseguiram acabar com eles, e ter esse, sentimento, essa inimizade, esse desejo de acabar com os judeus, é, que esse aqui, é 500 anos, antes de Jesus, então, é muito tempo, para, é, essa, esse sentimento, que continua, até hoje, estamos vendo, é, a intenção, é, de muitos, é, grupos terroristas, até de nações, é, dirigentes, nações, como o Irã, é, tem muitos, que querem a mesma coisa, que a mãe queria, que é, de aniquilar, de, de exterminar, para sempre, né, é, declarado isso, então, tinha inimigos, então, no dia, em que os inimigos dos judeus, esperavam, assenhorar, assenhorar-se deles, aconteceu, o contrário, então, essa é a frase, Esther 9, versículo 1, é, houve, uma inversão, houve, uma virada, de mesa, tudo aquilo, assim como aconteceu, pessoalmente, com a mãe, que, onde ele queria, enforcar, Mordecai, ele foi, enforcado, ele queria ser, exaltado, pelo rei, ele teve que, exaltar, Mordecai, os bens, que ele tinha, passaram, todos, para, para as mãos, de Esther, e Mordecai, então, tudo que, a mãe tinha, a posição dele, os planos, isso aconteceu, com ele, pessoalmente, agora, nesse, no dia desse decreto, no dia 13, do último mês do ano, é, tudo aquilo, que eles pensavam, fazer, com os judeus, aconteceu o contrário, pois foram, os judeus, os que se, assenhorearam, dos que, os odiavam, então, é, essa foi, a, a, a total, então, a segunda etapa, que nós vimos hoje, desse, é, do livramento, né, a segunda etapa, importante, foi, não só, resolver, neutralizar, acabar com, com a mãe, mas, também, como, que iria, é, reverter, o decreto, então, fizeram um novo decreto, Mordecai, é, com certeza, foi quem, é, escreveu, redigiu, mandou escrever, né, e, houve, uma virada, de mesa, completamente, contra, é, os inimigos, dos judeus, então, só, é, para finalizar, hoje, é, eu queria mostrar, que, esse capítulo, 8, Esther, 8, faz, muitos, muitos paralelos, com o capítulo, 3, de Esther, no capítulo, 3, de Esther, foi quando, Amã, é, bolou o plano, apresentou ao rei, então, olha, assim, vamos, vamos olhar, os, os, os paralelos, mas, se você pegar, Esther 3, e ler o capítulo, todo, e ler agora, capítulo 8, de Esther, você vai ver, assim, que é o segundo decreto, né, o primeiro decreto, em Esther 3, o segundo decreto, em Esther 8, e, e faz um paralelo, faz muitos paralelos, nem todos, nem, não dá para colocar todos, mas, em Esther 3, foi quando, o rei, colocou Amã, sobre todos os outros príncipes, deu o anel, para ele, né, então, ele foi colocado, como, é, o maioral, entre todos os, os subordinados do rei, no capítulo 8, é, o rei, deu essa autoridade, para Mordecai, então, a primeira, o primeiro paralelo, é como o rei, ele delega, a autoridade, claro, que cada pessoa, que está na, que está numa posição, máxima, de autoridade, ele tem que delegar, poder, ele não vai centralizar tudo, mas, esse rei, é, da Pérsia, esse rei Assuero, ele, delega, de uma forma irresponsável, né, ele entrega tudo, para Amã, e, e, nem se preocupa, se, se está sendo feito, algo certo ou não, e, depois, também, ele delega, para, para Mordecai, para Mordecai, foi uma, uma escolha boa, mas, assim, a, a, a forma do rei fazer isso, é, realmente, uma forma irresponsável, ele, 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 toma conhecimento, ele, não acompanha, né, ele, é, uma pessoa, irresponsável, como rei, porque ele, ele, não, ele, não acompanha as coisas, que estão acontecendo, mas, esse, o primeiro passo, ele, delega autoridade, no capítulo 3, para Amã, no capítulo 8, para Mordecai, a segunda coisa, que é igual, é, que, nos dois casos, é, Amã, apresenta um plano, para o rei, fala assim, olha, tem um povo, o senhor devia acabar com eles, e o rei fala assim, então, você faz o decreto, e, e pode assinar, no capítulo 8, é justamente, o pedido de Esther, para, que, é, alguma coisa, fosse feita, porque isso aí, não podia acontecer, como vou suportar, como posso aceitar, que isso aconteça, com o meu povo, então, esse versículo, para mim, é o versículo chave, do capítulo 8, versículo 6, em que, em que Esther, realmente, demonstra, é, o coração dela, como ela assumiu, como ela, é, se, se, se imbuiu, desse, desse, dessa missão, de salvar o seu povo, e, e ela fala com o rei, eu não posso, não posso suportar, ver o que vai acontecer, com o meu povo, então, o desejo, né, o pedido, foi feito, o rei autorizou, e, ele deu liberdade, no capítulo 3, é Amã, que dita, o que vai ser feito, no capítulo 8, é, Mordecai, que vai falar, o que vai ser feito, o que vai ser escrito, nesse decreto, então, a redação, do decreto, depois, vem a comunicação, que é igualzinho, você pode ler, os dois capítulos, então, chama, todos os mensageiros, e traduz, para todos os idiomas, é, tudo igual, só que no capítulo 8, é, a direção, do decreto, é, é, muito forte, para os judeus, que logicamente, não são, é, nem mencionados, no capítulo 3, porque eles que seriam, exterminados, mas, no capítulo 8, é, esse decreto, é comunicado, em primeiro lugar, para os judeus, mas, é, é, muito paralelo, a forma, como é feita, a, a, a comunicação, a, o império persa, tinha toda um, uma estrutura, toda uma logística, de comunicação, então, Amã usou, essa, essa estrutura, e depois, Mordecai usou, a mesma estrutura, né, toda, toda a estrutura, que eles tinham, para levar, esse documento, para todos os lugares, eles se comunicaram, para todo o império, né, é, aquilo que eu mencionei, em ambos os casos, é, houve um, é, uma ordem, para que o povo, se preparasse, então, no primeiro decreto, em Esther 3, o povo, tinha que se preparar, os inimigos, dos judeus, tinha que se preparar, para matar os judeus, isso não podia ser feito, assim, é, chega o dia, de repente, vão começar matando, eles tinham que se preparar, eles tinham que saber, quem eram os judeus, onde que estavam, e tinham que se organizar, para isso, e também, é, Mordecai fez a mesma coisa, ele falou assim, olha, judeus, vocês têm que se preparar, vocês precisam se organizar, vocês precisam se reunir, e se defender, então, é, havia necessidade, para uma preparação, antes do dia, e teria preparação, de ambos os lados, e, a outra, comparação, que eu queria mostrar, é que, claro, que, esse livro, foi escrito, do ponto de vista, da perspectiva, dos judeus, mas, quando, quando, esse, 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 decreto, foi, foi, enviado, foi publicado, foi comunicado, fala que, a cidade, de Suzã, ficou perplexa, isso é, Esther 3, 15, e, versículos, capítulo 4, de 1 a 3, Mordecai, se vestiu de pano de saco, clamou com amargo, clamor, em versículo 3, todas as províncias, onde a palavra do rei, seu decreto chegavam, havia entre os judeus, grande luto, com jejum, choro e lamentação, é, claro, que, isso é uma reação, dos judeus, mas, até assim, ou os judeus, tinham bastante influência, principalmente, na cidade de Suzã, é, fala que, houve perplexidade, houve assim, não houve celebração, eles não ficaram contentes, é, por causa disso, é, com certeza, alguns ficaram contentes, os que odiavam os judeus, mas a maioria, assim, os judeus, e talvez, população em geral, não sabemos qual, qual era o sentimento maior, mas, é, no capítulo 8, é, versículo 16, para os judeus, foi uma época de felicidade, alegria, gozo, e honra, todas as províncias, eles tinham gozo e alegria, e muitos, até se tornaram judeus, então, isso, é, criou um movimento, bem contrário, então, nós temos, esse grande confronto, a possibilidade, de ter uma guerra civil, e, nós vamos ver, então, no capítulo 9, é, nós temos agora, para terminar o livro de Esther, tem só o capítulo 9, que vai mostrar, o desfecho, que vai, o que vai acontecer, no dia, é, no dia, de, né, no dia, do grande confronto, o capítulo 10 de Esther, são só três versículos, então, é, praticamente, temos pouca coisa, em só, é, só o desfecho, de todas as coisas, para analisar ainda, mas, nós, temos, tem várias coisas, para a gente, concluir, e analisar, sobre essa situação, e como que isso pode ser aplicado, né, que é sempre uma grande pergunta, eu não tenho as respostas, como eu já disse, é, o que vai acontecer, no último, na nossa geração, nos últimos dias, no último tempo, antes da volta de Jesus, não vai ser, é, muito, não vai ser igual, principalmente, porque, pelas profecias, nós não vemos, a possibilidade, de ter uma rainha Esther, de ter um Mordecai, como, primeiro ministro, não, nós temos, mais profecias, assim, de um anticristo, prevalecendo, por um tempo, que aqui, Amã, ele não conseguiu, ir para frente, com o plano dele, mas, o anticristo, olhando Daniel, olhando Apocalipse, e outros textos paralelos, aparentemente, o Amã, dos últimos dias, ele vai ter mais, ele vai conseguir mais, levar seu plano adiante, mas, é claro que, é, o Deus que zela, o Deus que cuida, do seu propósito, do seu plano de redenção, ele não vai, permitir, que, o plano, é, diabólico, de impedir, a redenção, de impedir, a consumação, e o, né, que, que Deus, complete o seu plano, de redenção, e volte, estabelecendo o reino, na terra, é, claro que, Deus não vai, ser derrotado, mas, o desfecho, aparentemente, não vai ser, exatamente, esse, que a gente lê, no livro de Esther, então, nós vamos, vamos, estou dando, um pouco, assim, de, de, assim, de ideia, já, assim, do que nós precisamos, pensar, em relação a tudo isso, mas, é, nós temos, muitas perguntas, é claro que, nós não sabemos, exatamente, como Deus vai fazer, que Deus, também, sempre chamou, e hoje, especialmente, Deus está chamando, pessoas, com chamamentos, semelhantes a Esther, e Mordecai, com, assim, com o coração, que eles tinham, com, com um chamamento, de realmente, sentir, por aquilo, que Deus deseja fazer, e de arriscar, suas vidas, para fazer, o que vai liberar, a ação de Deus, sobre a terra, então, são muitas coisas, que, muitas aplicações, e muitos aspectos, que nós, queremos, analisar, e, e, fazer as perguntas, para Deus, porque, no futuro, nós não sabemos, exatamente, como essas coisas, vão, se desenrolar, como essas coisas, vão se manifestar, Senhor, uma coisa, nós temos certeza, que o Senhor, está no controle, de todas as coisas, e que o Senhor, sabe exatamente, quem chamar, o Senhor, está presente, o Senhor, as coisas, podem, parecer impossíveis, mas, o Senhor, tem, como, intervir, o Senhor, tem como, virar a mesa, o Senhor, tem como, livrar, o Seu povo, e, realizar, os Teus propósitos, isso que nós queremos, e, é nessa confiança, que nós, queremos, colocar, a nossa vida, é, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, e por saber, um pouco mais, de quem o Senhor é, em nome de Jesus, te agradecemos, amém.